Mais de 70 filhotes de cachorro, a maioria de raça, foram apreendidos pela polícia numa feira em Duque de Caxias. Os vendedores foram autuados por maus tratos aos animais. Veja aí. Os filhotes seriam vendidos ilegalmente na feira que acontece todos os domingos no centro de Duque de Caxias. A operação foi feita por policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente em parceria com ONGs de Proteção Animal. Os agentes encontraram 71 filhotes em péssimo estado. Eram animais de raças valorizadas, como shih tzu, shou shou e pitbull, entre várias outras. De acordo com a polícia, os cachorrinhos tinham sintomas de doenças e estavam em locais sem as mínimas condições de higiene. Alguns tiveram que ser reanimados porque desmaiaram depois de permanecer horas expostos ao sol forte, sem água nem ração. Os vendedores também não apresentaram documentação de procedência ou propriedade nem carteira de vacinação dos filhotes. 20 pessoas foram atuadas pelo crime de maus tratos a animais. Elas assinaram um termo de compromisso e vão responder em liberdade. Já os cachorros permanecem em depósito em quatro ONGs até a justiça decidir se haverá restituição aos proprietários ou se os cachorrinhos ficarão disponíveis para adoção. Pensar que existem tantas situações como essas, essa aí, né, que a gente viu agora em vários lugares aí do nosso país e do nosso estado. São pessoas que têm certeza da impunidade. E aí que bom que foi combatida essa venda ilegal de cães.